Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo muito que sim! Gente, mais um vídeo aí, né? Quero falar pra vocês que eu acabei de chegar daquela feira que eu sempre vou lá É a feira GS Importados, todo ano eu vou lá, né? São duas vezes no ano que acontecem, num galpão de uma empresa na S10, né? Aqui na Serra E eu quero tá compartilhando Opa! Apaguei a luz sem querer E eu quero tá compartilhando aí com vocês As minhas comprinhas de lá, tá gente? Foi pouquinha coisa Gente, não repara que é bagunça, tá? Eu cheguei de lá, acabei de tomar banho Tô deixando secar meu cabelo aqui um pouquinho mais Pra mais tarde passar um secador, né? Porque aqui, gente, na Serra Na verdade, na Grande Vitória, continua chovendo, tá? A gente tá em dias de muita chuva aqui mesmo, tá? Aqui ó, gente, continua o tempo a ser fechado, tá? Tô aqui no meu quarto, muito fechado Só chuva E não para Fica constante Tá, mas antes de eu tá mostrando pra vocês Eu quero te convidar, você que não é inscrito no canal A se inscrever, tá? A se inscrever e deixar aquele like que a gente gosta, tá? Jóia? Então, vem comigo pra mais vídeo, ó, vem Aqui, gente, tô até aqui no meu quarto Trouxe pra cá Ó, eu comprei essa faquinha aqui É dessa marca aqui Farber Farber Wire, né? Ela é muito boa Eu tinha comprado já uma delas só Que eu tinha achado ano passado E eu uso ela muito, gente É muito Pra picar cebola, alho, essas coisas Eu gosto muito, tá? Legumes, principalmente legumes, né? Gosto muito dela E ela custou, gente, essa faca Foi R$3,79 Aí eu trouxe duas dela pra mim Que eu já tenho uma no uso É, eu acho que eu vou dar uma pra minha irmã E uma faquinha dessa Que é aquelas com capa Que é dessas aqui, ó Essa aqui é do ano passado Que eu trouxe uma vermelha e uma verdinha, né? Aí, ó, aqui, ó Deixa eu tirar aqui com cuidado Tô de uma mão só Aqui, ó E ela é super afiada também, tá, gente? Eu gosto muito dela pra legumes também E ela tem essa proteção Que evita a faca desamolar, né? Aí Eu trouxe a preta Só tinha a preta dela Quando eu fui hoje A feira, esse ano Tá acontecendo Lá no galpão da GS, né? Como eu já falei E ela vai ser de uma semana Geralmente são três dias Essa vez tá sendo uma semana E a novidade, gente É que tá aceitando agora Cartão de crédito Que antes era só no dinheiro O débito, né? E, gente Também trouxe um potinho Desses aqui, ó Esse potinho Da tampa assim, ó Eu tinha trago ele De 500ml E gostei muito Aí eu trouxe mais um desse E esse aqui Custou Deixa eu ver aqui a notinha É... Ele foi 11 e os quebradinhos Deixa eu ver aqui 11 e 89 De 500ml Aí eu trouxe esse Né? Só esse As facas Trouxe duas E essa pequenininha Essa daqui Foi mais cara, gente Essa proteção Ela é 5 E... Deixa eu ver aqui Ela é 5,16 As outras são 3,79 E esse pilão Que eu achei lindo E ele é super caro Por aí Na Tokstok Inclusive tem dele E é muito caro, tá, gente? Lá eu paguei Esse aqui, ó De quilo Que é mármore Eu acho que é mármore Deixa eu ver aqui na nota Como é que trau E ele é de 11 centímetros, né? Aqui, ó Super pesado, gente, ó Na Tokstok Um desse é caro Não sei o valor, tá? Mas eu era louca Pra ter um desse, né? E... Ele... Foi 14 Apenas 14,42 Tá, gente? Super pesado Em pedra Mesmo natural Eu achei bem bacana Tinha uns maiores De 40 reais No máximo 40 reais Mas era o maiorzinho E... Mas eu preferi esse aqui Que tava até difícil de achar É... Porque ele era o único Que eu achei perdido lá Então essas foram as comprinhas De lá, tá, gente? Essa balança aqui Tá 130 Dessa retrô E essa aqui Tá faltando o prato 125,84 E 4 Esse aqui é um triturador De alimento 12,71 Ó, gente O jogo dessas taças aqui Cada uma sai por 11,60 Tá no preço bom, tá? Coloridinha Tem nessa cor Nessa daqui É, nessa daqui E na branca Na transparente, né? Não, verde Azul Aqui, ó O azul também tá bonito Tava um preço super bom Tá quanto, será? Tá saindo a 41,53 Nossa, 76 o duplo Um preço bom Até de 8 e 9 8,11 7 e 16,4 Grava aqui Tem um ponto retrato ali Muito para fazer o composê dele Aham Ou eu como também dele 22,32 Olha aqui Que lindas essas peças Ó, gente O PIS Esse aqui Sai por 45,86 E esses aqui E esses aqui 15, o lobby tá 15, ó 15,3 Hoje já é outro dia, né? É... Já tomei um banho Que agora esquentou um pouquinho Mas a gente tá passando por um período muito difícil Aqui no Espírito Santo, tá, gente? Quer dizer, na maior parte do Brasil, né? Tá chovendo muito, né? E aqui não é diferente, tá, gente? Então a gente passou aí uns períodos bem Tem muitos bairros, né? Que estão alagados, né? A gente tá tendo dificuldade às vezes de sair Devido ao trânsito E com isso atrasou um pouquinho O tour de Natal Porque é muita chuva E eu tenho que filmar de fora E lá fora tá chovendo Então não tem como eu tá filmando, né? Pra mostrar pra vocês Mas eu vim Compartilhar mais algo de casa Que eu tô ajeitando lá A minha área ainda E vou mostrar direitinho Os cantinhos que eu decorei lá atrás, tá, gente? Então Eu comprei Um tecido, gente Pra economizar Depois eu vou mostrar pra vocês, né? Eu comprei Embaixo do meu tanque Depois eu vou mostrar lá, né? No tour Tava um Destampado, né? Porque Mesmo eu comprei Aquelas caixas organizadoras Aparece ali destampada Que eu tinha retirado o vidro Que eu modifiquei E a minha intenção era fazer Umas portas de vidro ali Mas no momento Não tô podendo, né? Então O que que eu fiz, né? Pra deixar organizadinho Comprei um bastão Aquele varão De pressão Pegando de fora a fora Pra fazer uma cortina, gente Então Uma maneira mais econômica aí E te deixar Tudo organizadinho, tá bom? Comprei esse tecido Olha que lindo Esse tecido Xadrezinho Eu tava querendo xadrezinho Ou pro cinza Ou pro preto Mas eu achei legal Esse preto e branco Porque Combina, né? Lá Que tem os azulejos Os tijolinhos brancos E também A minha pedra É preta, né? O meu granito Então aqui, ó Aí, gente Eu nunca costurei cortina, né? Como eu tenho máquina Eu vou comprar um pano Comprei 12 metros de pano Que é o suficiente, né? Que a moça falou pra lá E comprei também esse franzidor de cortina Olha que interessante Você costura Ele já Em toda medida do tecido Eu comprei 12 metros Desse franzidor Depois você puxa Esses fios aqui, ó Gente, tá vendo? Quatro fiozinhos aqui, ó Tá vendo? Esses fiozinhos aqui, ó Um, dois, três, quatro Você vai costurar entre eles E depois você vai puxar Na bordinha deles E deixa já o tecido todo franzido Bom, gente Eu não sou costureira, né? Mas eu vou tentar fazer assim mesmo Pra economizar aí, né? Os gastos que eu já tive Aí, então Eu trouxe isso O pauzinho E eu comprei também um suporte Pra pendurar as vassouras Porque não tá legal elas no chão, né? Mas o suporte Depois eu mostro pra vocês Eu preciso da fita 3M Que eu não tenho E eu vou ver se eu ainda consigo comprar Se não for desse vídeo Depois eu mostro pra vocês, né? Porque eu não quero furar a parede Porque futuramente Eu vou quebrar um outro cômodo É atrás da minha Embaixo da minha escada E eu quero fazer ali um depósito E ali vai tá Pra eu colocar todas as vassouras É... Aspirador É... Escada Então pra ficar mais organizado A casa, né? Bom Eu vou tá mostrando aí pra vocês, né? A costura da... Da minha cortina, né? E vamos ver como vai ficar aí A final... Eu vou costurar agora Né? A cortina E vamos ver como vai ficar aí, tá gente? A finalização Desse... Dessa cortina Que aí eu acho que vai ficar bem bonitinho E eu decorei algumas partes lá atrás Também de Natal E ficou bem bacana, né? E eu quero tá compartilhando aí com vocês Fazer o tour mesmo de casa E... Vamos lá Pra compartilhar o postura, né? Pessoal Agora eu vim mostrar A finalização da cortina Como ficou Olha aqui o varão Que eu comprei, né? Que é esse aqui, ó Ele dá um metro e... Um metro e... Opa, desculpa Dois metros e quinze Ele atinge Até dois metros e quinze Olha aqui Por cima da máquina ficou assim Isso aqui é a airfryer Que tá funcionando, gente Esse barulhinho E aqui, ó Puxei aqui Olha aqui, ó Ficou como ficou franzidinho Tá vendo? Com o franzidor Não soube utilizar tão bem, né? Que é a primeira vez que eu faço Mas eu gostei muito, tá gente? Do resultado Ficou bem prático agora E resolveu aqui, ó Tá vendo? Resolveu o meu problema aqui Olha que gracinha Como ficou, gente Só cobrir aqui Olha aqui, ó O que vocês acharam? Hum? O xadrezinho preto e branco Deu super certo com a pedra preta, né? A pedra... Pedra preta E ali o branquinho, né? Da cerâmica E olha aqui Gostei muito, tá gente? Ficou o tamanho certo Um pouco alto da base E ficou pra primeira cortina, né gente? E aí? Deixem nos comentários aí O que vocês acharam E aí? Tchau E aí? E aí? E aí